Música O orçamento para o ano de 2015 já foi aprovado na comissão mista e em primeira votação no plenário da Câmara. A lei orçamentária estima a receita e fixa as despesas do município para o próximo ano. Os vereadores apresentaram 429 emendas à proposta enviada pelo prefeito. Destas emendas, apenas uma foi rejeitada na comissão mista. Trata-se de emenda do vereador Giovanni Antônio, que altera a redação do artigo 7º, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até 30% do valor do orçamento, sempre que necessário o reforço de dotação. De acordo com o vereador Giovanni Antônio, a mudança faria com que o orçamento fosse mais próximo da realidade, evitando com que a prefeitura fizesse grandes alterações na previsão de gastos. Ele tem um remanejamento de 30% dentro do valor, um montante alto. Então ele pode descarregar e jogar esse percentual, esse valor, naquilo que ele achar necessário. Então isso fica irreal, não fica transparente o orçamento. Enquanto que se der por rubrica orçamentária, o 30% se der de remanejamento só por cada rubrica orçamentária, obriga ele a encaminhar para essa casa um orçamento real, com definição de quanto vai ser gasto em cada pasta do município. É isso a nossa intenção, é isso que nós queremos, resguardar acima de tudo, a soberania aqui do Poder Legislativo Municipal. Vamos tentar representá-la, promover um convencimento por parte dos vereadores, para que possa valorizar o nosso parlamento, o Legislativo Municipal, nesse sentido. Para a relatora da matéria na comissão mista, vereadora Célia Valadão, a emenda do vereador Giovanni Antônio atrapalharia a gestão orçamentária, tornando inviáveis possíveis mudanças. É uma emenda que nós entendemos que vem engessar a possibilidade do gestor de fazer o seu trabalho, que naturalmente todos nós sabemos que é um trabalho bastante complexo, bastante amplo, e que requer, em determinados momentos, fazer algum remanejamento no orçamento. Então, da forma como estava a proposta do vereador, ele estaria engessando de forma significativa a administração. E nós entendemos que, rejeitando essa emenda, nós estaríamos sim cumprindo com o nosso papel de fiscalizadores, porém, não de impedir o trabalho que o gestor público também tem essa autonomia nesse percentual.